Olá meu querido irmão, minha querida irmã, hoje dia 9 de dezembro, nós celebramos a segunda semana do advento, quinta-feira, segunda semana do advento, tempo de preparação para o Natal do Senhor. Quero o saudável convidá-los juntos a iniciar esse nosso encontro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus é esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Senhor, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos então, neste dia, ouvir a palavra de Deus proclamada pela igreja, a todos nós, depois meditar um pouquinho em nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no Reino dos Céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos Céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas, a lei, profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir, quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, o Advento que estamos agora celebrando, nesse tempo, destaca três grandes figuras. Isaías, João Batista e Maria. Isaías exortava o povo no exílio a manter a esperança. Maria deu o seu sim a Deus, e João Batista, o maior dos profetas, proclamava que o Messias já estava no meio do seu povo. João anunciava a proximidade do Reino de Deus, mas só será possível entrar pela adesão a Jesus. Isto é, Jesus é a porta, a única porta. Enquanto o Reino era apenas promessa, todos se declaravam a seu favor. Mas quando ele se fez presente, se faz presente, com suas exigências de mudança e justiça, muitos o recusam. Os círculos do poder usam de violência, oposição, prisão e morte contra os seus agentes. Hoje também, nos cristãos, é pedida a cultura da resistência. Isto implica fidelidade incondicional, que deve ser hoje, mais do que ontem, a atitude muito presente na vida do cristão, daquele que fez uma opção por Cristo, e quer segui-lo pela vida, pelo caminho, implantando o seu reino entre todos. É uma escolha sábio, a seguir a Jesus, sempre foi e sempre será uma escolha sábio. Então, aproveitemos, de modo especial, este tempo do Advento, para rever a nossa vida e por qual caminho nós estamos seguindo. Se é, de fato, o caminho do Senhor, ou algum outro caminho que, certamente, nos levará para a nossa destruição. Então, tomemos cuidado, Advento, tempo de penitência, também de reconciliação, talvez não na mesma proporção do tempo paresmal, mas também pede de nós esta atitude, este exame de consciência, para que nós possamos refletir a nossa vida e mudar o que precisa ser mudado, contando sempre com a graça e a proteção do Senhor. Um abraço fraterno, a bênção de Deus, a você e a todos os que estão ao seu redor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.